Olá, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, quero cumprimentar a presença do nosso ex-vereador Dario, presente. E eu sempre fui um defensor dessa situação que dificultou a vida das pessoas aqui na nossa cidade a partir da construção da Rodoviária Nova. E esse projeto, de acordo com o que o Itamar expôs, está dentro da lei. Ele leu sobre a Constituição Federal, ele argumentou aqui que está totalmente dentro da lei. Mas o prefeito, para quem está em casa, esse projeto já deu para perceber que é para que o ônibus, pássaro marrom, passe por dentro da cidade, facilitando a vida das pessoas, só isso. E eu tive muita, mas muita reclamação em relação a esse tipo de coisa, que não passa mais. Mas daí, inclusive pessoas que chegam de São Paulo, num horário 11h30, meia-noite, que não tem mais, né Edgar? Não tem mais como. E se a pessoa não tiver dinheiro para pegar um táxi, como é que ela vai fazer? Teve caso até de um taxista, trouxe uma mulher de graça, ela falou, eu não tenho dinheiro, não posso ir a pé. Como é que ela viria a pé? E trouxe até o São João. O taxista trouxe ela, ela comentou comigo. De dó, porque ela era cheia de bolsa e não tinha como. Então, ficou muito difícil. E a pássaro marrom, passando por dentro da cidade, seria realmente, ia facilitar a vida de muita gente. E esse projeto vai de encontro com aquilo que as pessoas precisam. Sr. Presidente, antes de encerrar, eu gostaria de constar a minha presença. Eu estava recepcionando, como foi o início da votação aqui do projeto, eu estava recepcionando o presidente do meu partido, ele tinha um comunicado urgente, eu estava ali fora conversando com ele e recebendo a mensagem dele e o nosso amigo Isaia Santana, que foi candidato ao prefeito. Gostaria que constasse a minha presença. Então, vai de encontro aquilo que as pessoas precisam. Eu gostaria até, já que o prefeito não sancionou a lei, mandou a lei de volta para a Câmara, vetando. Ou vai ser aprovado o veto, ou vai ser rejeitado o veto. Eu gostaria até de pedir até o presidente, aos novos vereadores, que até adiasse esse projeto, para que desse mais tempo do prefeito, olhar um pouco melhor, consultar o jurídico da prefeitura, para que realmente, porque pelo que nós estamos vendo, ele é constitucional. E vai ajudar muito as pessoas. Se esse projeto for mantido o veto do prefeito, não vai atender as pessoas que precisam. Então, por isso que eu peço até que seja adiado, não é, vereador Itamarques, se for o caso, para que o prefeito consulte mais o jurídico, verifica direitinho a legalidade, porque pelo que você, os argumentos que você deu aqui, é constitucional. Se é constitucional, o prefeito está errado. Se ele está errado, vamos deixar, então, vamos derrubar o veto dele, e que a Passo Marrom passe aqui por dentro da cidade, para facilitar a vida das pessoas. Muito obrigado.